Essa parte psicológica, essa parte de informação, essa parte de estar preparado mentalmente, como você vê isso? 90% do parto, 90%. Eu falo até por mim mesma, né? Tive uma gravidez muito tranquila, não tive nenhum sintoma na gestação, não tive que ficar de repouso nem um dia da minha gravidez. Eu trabalhei até meia hora antes de romper a bolsa. Mas a parte psicológica minha, eu não trabalhei, eu achava que era só ir lá, pronto, acabou, ganhei neném. Porque eu trabalhei muito, e eu vejo que o que aconteceu comigo realmente foi a parte psicológica, né? De desespero, de ansiedade, de talvez não esperar o tempo do Joaquim, assim, de querer... Ah, muitas horas em trabalho de parto, não tá nascendo, vambora pra cesárea. Então eu acho que isso poderia mudar. Então hoje eu percebo que a ansiedade talvez de esperar o tempo do bebê, de saber que aquela dor vai passar, de saber respirar, que a gente falou muito lá no dia do parto da Lorena, faz toda a diferença. Eu quero só pro pessoal ficar na mesma página que eu estou. A Duda, ela faz um trabalho realmente diferenciado, quando o assunto é humanização de parto. Porque hoje se vê muito a ideia de tudo tem que ir pra cesárea. Lógico que a cesárea pode ser uma coisa maravilhosa também, não tem nenhum problema com cesárea. Só que muitas mães, às vezes, buscando um parto normal, são forçadas a fazer a cesárea. E eu passo a admirar cada vez mais os profissionais da saúde, que estão dispostos a olhar pra o parto como, assim, se importar. Eu gosto de dizer assim, porque eu lembro no parto da Lorena, que você fez o parto da Lorena lá, eu acho fantástico aquela questão de que o seu papel, muitas vezes, não é nem exatamente fazer o parto, mas proteger o parto de qualquer coisa e fazer com que tudo aconteça o mais natural possível. E eu não acho que isso é tão fácil de fazer. Pode falar um pouquinho sobre isso? Não, não é fácil mesmo, não, né? Eu lembro no parto da Lorena, que acho que a irmã dela falou, mas não vai dar uma medicação pra ela? Não vai fazer nada? Eu falei, já tô fazendo, eu tô aqui acompanhando ela, observando ela, né? Fazer, na verdade, quem faz o parto não sou eu, né? A Lorena fez tudo e você, brilhantemente, a ajudou na questão de concentração, na questão de saber esperar o tempo do Javi. Eu estou ali só para que se houver alguma intercorrência, né? Houver alguma complicação, saber intervir, né? Pra que proteja tanto a mãe e o bebê. E esse ponto, vamos lá. Eu já vendo histórias, tem médicos que chegam e falam assim, não, eu faço 10 partos em um dia. E do outro lado, o parto normal é praticamente impossível fazer 10 partos em um dia, pelo fato de que demora horas, muitas vezes, em um parto. Por que você decidiu ir pra essa área? Porque mercadologicamente, falando financeiramente, podia ser, daria pra ganhar mais pensando em focar em fazer só cesárea. O que chamou a atenção de pensar, não, eu vou fazer diferente? É, eu, na verdade, na minha residência, eu me formei pensando que a cesárea era muito melhor, né? Porque eu via que o acompanhamento do SUS, né? Porque toda residência a gente faz no hospital do SUS, praticamente, né? Então, o acompanhamento era meio que muitas pessoas, ao mesmo tempo, tinham muitas complicações pelo mau acompanhamento, muitas das vezes, né? E aí eu falava assim, não, cesárea é muito melhor. Eu tinha pacientes com acerações muito feias. E aí, ao longo da minha vivência, depois que eu me formei, eu aprendi que não é sobre mim, não é sobre o meu tempo. É sobre a sua experiência, a experiência da sua família, sobre o seu desejo, sobre a sua cultura, sobre o seu sonho. Então, eu me propus a fazer esse trabalho humanizado, né? De saber esperar o tempo do bebê, né? De saber acolher as vontades da mãe e da família, justamente porque isso também me dá prazer, né? De ter uma família feliz e com um sonho realizado. Nada mais é do que realizar sonhos, né? E você não recebeu crítica, às vezes, de outros médicos, outros profissionais? Você tá louca? Fala um pouquinho, Adi. Muita crítica, muita crítica mesmo. No início disso tudo, eu e a Fernanda, que é minha amiga, a gente até começou a trazer a banheira pro nosso hospital, a gente comprou uma roupa igual pra poder fazer parto, pra chamar um pouco mais atenção pro nosso trabalho humanizado. E aí, a gente foi muito taxada de querer aparecer, né? De quem que a gente tava achando que a gente era. E fomos humilhadas já. Mas hoje a gente viu que o nosso trabalho ali de formiguinha, por tudo que a gente passou, e a gente olhava uma pra outra e falava assim, a gente vai chegar em algum lugar. E hoje, olhando pra trás, eu penso, nossa, valeu tudo a pena. A gente, a nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade que tem excelentes profissionais. Quando você se destaca, talvez não é muito bem visto, né? Porque tava todo mundo ali na mesma, e aí, a hora que chega alguém e fala assim, não, não é assim, vamos fazer um pouco diferente, acaba chamando atenção. E até uma coisa que me chama atenção, por exemplo, mercado médico. E, assim, nada contra. O médico tá proporcionando a ajudar na saúde. Só que também é um negócio. E pensando como um negócio, muitas vezes é esquece o ser humano e vamos olhar pro financeiro. Eu vou trazer um exemplo aqui, é muito comum na ginecologia falar, não, você tem que recomendar só a DIU e não recomenda outra coisa, porque a DIU você tem uma margem de lucro muito maior do que passar um anticoncepcional ou qualquer outra coisa. E nada contra, pode ser que a pessoa vai ter benefício de usar o DIU. Ou, da mesma forma, fazer a cesárea. Não, você tem que recomendar a cesárea, porque assim você pode fazer mais parte, você tem a cirurgia, ainda mais no seu caso, que o seu marido é anestesista, então tem o ganho duplo, vamos dizer assim. Colocando, pensando nisso tudo, como que você, colocando essa parte financeira do negócio, você chegou a pensar como que a conta vai fechar no final, que vai valer a pena ainda assim? Mas vale a pena. Vale muito a pena. A cesárea realmente é muito melhor para vista do médico. Você vai lá com a hora agendada, faz a cirurgia. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno, de três anos. Eu me programo, faço a cirurgia, vou embora para casa. O parto normal, não. Eu me dou. Chego, sem hora para sair. Então, claro, que ninguém hoje trabalha de graça. A gente vê também a questão da parte financeira. Mas não só a parte financeira, Romana, que me chama a atenção. Eu acho que o que me chama mais atenção é realmente realizar sonhos, de trazer vida. O financeiro vai vir. Graças a Deus, hoje eu tenho o reconhecimento que eu busquei. E isso me traz a parte financeira, pelo número de pacientes que eu tenho. Entendeu? Mas eu não quero só visar o dinheiro. É sobre realizar sonhos mesmo. E pensando nisso, colocando, você foi galgando a sua trajetória, na medicina. O que te chamou a atenção para falar, não, eu vou ser obstétrica? Acho que eu nunca escolhi outra área. Nunca me vi em outra área. Eu sempre me via fazendo isso. Eu gosto de mexer com vida, com sonho. Eu não gosto de mexer com doença. Muitas vezes a gente vai ter, na parte obstétrica, casos tristes, de perdas, de aborto, de doenças graves. Mas eu gosto de vida, de alegria, de ambiente alegre. No geral, assim, na maior parte das vezes são pessoas comemorando uma vitória. E fazer parte marcante na vida de várias pessoas que vão se lembrar de você, provavelmente, para o resto da vida, por ter contribuído naquele momento tão especial. Exatamente. Nada mais paga um exemplo. Estar aqui te olhando e saber que você é grato por aquele dia. Sua esposa, o tanto que é o carinho, que ela me manda a mensagem e a gente conversa. Isso não tem dinheiro, que pague. E, Duda, vamos lá. Colocando aqui, assim, o que você vê que são pontos importantes de um parto humanizado na sua visão? Eu acho que o principal ponto é a informação, né? E a paciente saber o que ela está escolhendo. Eu costumo brincar com as pacientes. Você precisa ter uma escolha e bancar as consequências daquela escolha. Então, eu estou ali no consultório para te informar as coisas boas de um parto normal e o que... Mas para que isso aconteça, o que você vai passar pelo processo? De dor, de espera, de lidar com a ansiedade, de lidar com as opiniões das pessoas, né? E da cesárea, que a gente tem que encarar como uma cirurgia também. A gente entra numa sala cirúrgica, por mais simples que possa parecer uma cesárea, tem os riscos, né? Você está operando uma paciente, uma hemorragia, uma infecção, o risco da anestesia, né? Então, apesar de ser um processo mais rápido, muitas vezes é mais rápido, mas o pós pode ser muito mais sofrido. Eu lembro de, por exemplo, conversando com a minha dentista. Ela escolheu cesárea desde o início e ela foi e fez cesárea. Só que ela pensou, é porque eu sou prática. Só que no dia a dia, ela falou que não foi tão legal quanto ela pensava, porque ela tinha muita dificuldade de amamentar depois, ela tinha que pedir ajuda do marido pra tudo, porque ela tinha dificuldade de sair da cama. Então, tem outras consequências que é legal conversar. Não é que... E outra, um ponto importante até pra quem está assistindo, cesárea ou parto normal, os dois podem ser muito humanizados. E a questão é o que a pessoa escolheu. Não é que, ah, então esse daqui é o certo, esse é o errado. Fala um pouco disso também. Mas hoje, Romana, engraçado que lá, por exemplo, no meu consultório, a maioria das mulheres que chegam falando assim, eu quero uma cesárea, conversando com ela sobre isso é muito falta de informação, né? De que a família acha que é melhor, de que fulano acha que é melhor. Mas tem muitas mulheres que ao longo do decorrer do pré-natal falam, não, mas eu acho que eu vou passar pela experiência. e acaba dando tudo certo. Tá entendendo? E eu acho que a informação de saber escolher, de saber o que vai acontecer no dia, igual vocês foram lá pro dia do parto, sabendo de todos os passos que iam acontecer, né? Isso faz toda a diferença. E como que foi essa descoberta? Porque você, na faculdade, eu já conversei com outros médicos que falam, não, quem faz parte normal é maluco. Então, como foi que você foi descobrindo esse outro mundo que te levou a também fazer os partos humanizados no normal? Então, na verdade, quando a gente está em época de formação, né? Igual na minha época da residência que eu estava te falando, eu saí com a impressão de que a cesárea era melhor, né? Porque a gente via muita coisa. Eu fazia residência numa maternidade de alto risco, mas ao longo do tempo, eu e a Fernanda que a gente trabalhou muito tempo juntas, nós vimos que depende de como é feito esse processo, depende de como é feito o parto, de como é esse acompanhamento, entendeu? Claro que cesárea está aí, salva vidas, é muito bom para quem escolhe, é um momento muito feliz também, mas e o processo do acompanhamento, a fisiologia do trabalho de parto, isso me fez gostar muito mais e as coisas que eu percebia na minha residência que por, às vezes, imaturidade que eu pude mudar, hoje fazem que minha opinião seja que talvez a gente deva pelo menos passar pela experiência de contração, de entrar em trabalho de parto, de saber como é que é. E uma coisa que eu percebo é muito comum, é diferente, se eu passo pelo trabalho de parto, mesmo que seja para fazer uma cesárea depois, o bebê começa a se preparar para nascer. Da outra forma, é quase um susto, peraí, o que aconteceu? Nasceu. Alguns casos até ele fica, não exatamente prematuro, porque está dentro da semana ali para nascer, mas você vê que ele nasceu antes da hora de... Mas quem falou que aquele bebê estava pronto para nascer? Porque se ele não entrou em trabalho de parto, a depender de algumas doenças, claro, a gente precisa antecipar um pouco, mas o passar pelo processo do trabalho de parto até para depois acabar, às vezes, numa cesárea, faz toda a diferença. eu mesma passei pelo trabalho de parto e acabei indo para uma cesárea. Cada um tem as suas questões, mas, por exemplo, meu filho nasceu um pouquinho antes de 37 semanas, mas nasceu super bem, eu não tive nenhum problema com a amamentação, então, para o Joaquim foi muito bom e para mim também ter a experiência do trabalho de parto, mesmo que não tenha tido a passagem vaginal do bebê, mas na próxima gravidez isso me faz ter muito mais confiança, saber nos pontos que eu errei e que talvez eu possa melhorar para que na próxima vez quem sabe dar certo. E a parte psicológica, essa parte de informação, essa parte de estar preparado mentalmente, como você vê isso? 90% do parto, 90%. Eu falo até por mim mesma, né? Tive uma gravidez muito tranquila, não tive nenhum sintoma na gestação, não tive que ficar de repouso, nem um dia da minha gravidez, eu trabalhei até meia hora antes de romper a bolsa, mas a parte psicológica minha, eu não trabalhei, eu achava que era só ir lá, pronto, acabou, ganhei neném, porque eu trabalhei muito e eu vejo que o que aconteceu comigo realmente foi a parte psicológica, de desespero, de ansiedade, de talvez não esperar o tempo do Joaquim, de querer, ah, muitas horas em trabalho de parto, não está nascendo, vamos embora para a cesárea. Então, acho que isso poderia mudar. Então, hoje eu percebo que a ansiedade talvez de esperar o tempo do bebê, de saber que aquela dor vai passar, de saber respirar, que a gente falou muito lá no dia do parto da Lorena, faz toda a diferença. sortido de misericórdia. Obrigado.